Para trazer para a BH uma boa vantagem, é isso que o Atlético quer para logo mais em Alagoas. Com isso, esses jogos durante a semana a gente também precisa vencer, porque a gente tem objetivos dentro de todas as competições e precisamos ganhar. O Galo vai com força máxima para o jogo contra o CRB, nada disso de poupar na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, até porque a sequência próxima ao jogo da volta vai ser uma pedreira. Depois de encarar o CRB na arena, o Alvo Negro tem o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão e o duelo de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores contra o San Lorenzo lá na Argentina. Por isso mesmo que a vitória é importante, a gente sabe que agora vai ter jogos difíceis, jogos de mata-mata, consequência brasileira, a gente precisa sair dessa posição em cômodo, ir lá em cima. O time comandado pelo técnico Gabriel Milito vai com o Quarteto Mágico, formado por Gustavo Scarpa, Bernard, Paulinho e Hulk. E ainda ganhou dois jogadores que não entram em campo há um tempão, 17 de abril. Foi a última vez em que o Rubens jogou pelo Galo, agora está recuperado de lesões no joelho esquerdo. O outro é o Zaratio, que está pronto para voltar depois de uma pubalgia que o tirou das quatro linhas desde o dia 26 de junho. Por outro lado, o volante Fausto Vera é desfalto. Ele já disputou a competição pelo Corinthians e por isso não pode defender o Atlético na Copa do Brasil. Então o Silvio Milito vai mandar força máxima para hoje à noite, que além da vitória, a vantagem seja grande. Os pontos agora já tem um jogo de mata-mata, o primeiro jogo de 180 minutos. A gente precisa ir bem e vencer para que a gente possa decidir em casa. Talvez eu possa estar enganado por jogar em casa, no repele ali com o apoio da torcida, que o CRB saia um pouco mais. Mas o que a gente tem visto, a maior dificuldade do Galo tem sido contra as equipes que se retrampam. Contra as equipes que propõem jogo, como foi com São Paulo, Vasco e Corinthians nos últimos... Aliás, o Corinthians no segundo tempo se retrancou. O Galo encontrou maior dificuldade quando as equipes saem para o jogo. E é aí que mora o perigo do Atlético. Porque na proposta de jogo do Milito, quando o Galo enfrenta as equipes que se fecham muito, que se lança totalmente o ataque, o adversário joga para uma bola. E quando isso acontece, quando encaixa um contra-ataque, pega um Galo muito exposto. Se eu tivesse que jogar luzes amarelas ali de preocupação ou vermelhas no time do Galo, seria nessa postura de se defender em contra-ataques do adversário. Pensando em um CRB mais fechado, eu iria com o Sarávia pela lateral direita. E já que o Lianco não pode jogar no fim de semana, com o Lianco na defesa.